Olá galera, boa noite, seguidores do nosso canal Bricks do Zar, aqui no Youtube, passando de uma forma até de urgência aqui para fazer uma campanha para um amigo, que fui requisitado aqui por um parente, o nosso amigo Milton Santos Silva, do povoado de Barra de Macaúbas, que se encontra internado, hospitalizado em Goiás, cidade onde reside há mais de 5 anos, e agora se encontra hospitalizado com muitas dores na cabeça, dores fortes, e há mais de 5 dias está hospitalizado, tentando fazer vários exames, entre eles uma tomografia devido a fortes dores na cabeça, no entanto, como sabemos, o SUS é muito demorado, burocrático para conseguir uma transferência, conseguir um exame de tomografia tão rápido, com a família preocupada aí, querendo saber um diagnóstico com urgência para tomar devido a providência, e no entanto, sabemos que pelo SUS é difícil, e ele, a família marcou um exame para amanhã, dia 26, a tomografia, ou a ressonância magnética, e com isso aí sabemos que o valor é muito alto, está todo mundo em dificuldade financeira, como é o caso dele também, da família, e aí está até fazendo uma campanha de arrecadação de valores, ver quem pode ajudar nesse momento, e esse vídeo aqui é direcionado principalmente para Macaúbas, você é um filho de Macaúbas, aí Macaúba é uma cidade que tem uma população muito grande, todo mundo também está em dificuldade, mas tem grandes empresários, pessoas do bem aí, que podem estar nesse momento aí, dessa pandemia, estendendo a mão, e ajudando esse filho da terra aí, de Macaúbas, nós aqui, o que podemos, vamos fazer, além dessa divulgação que estamos fazendo, para que esse rapaz consiga fazer lá o seu exame com urgência, então, siga aí o vídeo, vai estar na sequência, a foto, o vídeo dele, a situação dele, e o número da agência vai estar passando aqui em algum local desse vídeo, para você depositar, e também o número de contato da família, caso tenha alguma dúvida, entre em contato, porque a internet hoje é cheia de fake news, cheia de, às vezes de armação, então muitas pessoas, às vezes, querem ajudar, mas ficam preocupados, mas nesse caso aqui, é verídico, um amigo nosso, Leandro, entrou aqui em contato, pediu para fazer essa campanha, e estão aqui, nesse objetivo de ajudar esse rapaz, com uma certa urgência, aqueles que de bom coração puder ajudar, vai ser bem-vindo, qualquer ajuda, qualquer valor, beleza? Entra aí no nosso canal, se inscreva, o canal aqui está aberto, para ajudar as pessoas de paramilita, região, dando o que a gente puder fazer, e depende também da sua assinatura, do nosso canal, para ajudar a crescer, ter mais seguidores, ter mais audiência, e com isso, ganha eu e ganho vocês, beleza? Vamos lá, entre em nosso canal, se inscreva, aperta o sininho, para receber as notificações, que tudo que estiver rolando aqui no nosso programa, vai estar chegando a você, ok? Um abraço a todos, ajuda aí, nosso amigo Mildo Santos, que está lá em Goiás, mas é um conterrâneo, é um amigo aqui, um vizinho, e filho de Macaúbas, ok? Um abraço! Eu fico escutando toda hora, baby, e aí eu não consigo ouvir o pessoal de fora, só um pouquinho, só um pouquinho, né, bro? É, se você está falando muito perto, eu escuta agora, não é escuta não. A dor me orou, né, bro? A dor passou. Graças a Deus, bro, me orou. Venha curtir e assistir o programa da Blitz do Zá. Nosso canal do YouTube, Jornal Correio Válido para Mirim. No Facebook, no YouTube, Blitz do Zá, Jornal Correio Válido para Mirim. Denúncias, notícias, interação, entrevistas, músicas, ao vivo, sem cortes, doa a quem doer. Jornalismo independente, dinâmico e popular, a voz de Paramirim e região em prol da população. Blitz do Zá. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, Jornal Correio Válido para Mirim. Blitz do Zá.